Música Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 24 de abril de 2022. Estou aqui na rodovia LMG 760. Rodovia LMG 760, sai de Cava Grande, município de Marliere. Cava Grande é um distrito de Marliere. Passa Marliere todo, passa uma parte de Jaguaraçu, passa Dionísio. Chega na MG 320 em São José do Goiabau. Vou conversando aqui com o Serafim. Vamos indo aqui, ó. Aqui na frente, ó. A LMG 760, eu falei, termina lá na MG 320 em São José do Goiabau. Tá? Os caminhões vão, traz terra, põe terra, tira terra. Fazendo os procedimentos que tem que ser feito aqui, né? Até chegar no piso ideal aqui pra chegar o asfalto. Aqui, ó. A esquerda aqui, ó. Tem um ponto de ônibus aqui. Eu vou mostrar aqui direitinho aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Aqui vai pra Lagoa das Palmeiras. Que eles chamam de Firmaraújo também. Uma apelida aí que eles deram, né? Eu quero entender melhor depois isso aí. Acho que tinha aí uma empresa, né? Com esse nome. Firmaraújo. Aqui, ó. Coloca a terra aqui pra fazer a terraplenagem. Aqui tá o Felipe. O Felipe tá aqui, ó. Dando as coordenadas aqui. Para continuar o procedimento aqui, ó. Vamos andar pra frente um pouquinho aqui. Aqui, galera, eu tô chamando essa reta aqui, grande reta do requerente. Que aqui há muitos anos atrás tinha um povoado aqui também que chamava requerente. Diferente do patrimônio que é lá embaixo, né? Mais à frente aí, uns 4 quilômetros. Quem me falou isso foi o Felipe Moraes, lá de Ipatinga. Quer dizer, ele mora em Ipatinga, mas ele é daqui de São José do Goiabau. Aqui à esquerda tinha um povoado que chamava requerente. Aí depois mudaram, fizeram um patrimônio lá na frente, né? Que é diferente do que tinha aqui. E aqui chama grande reta do requerente. Por isso nós estamos chamando assim. Olha só como que tá top aqui, ó. Aqui na frente está... Eu vi aqui o Jardel. O Jardel tá aqui na frente. Na moto niveladora, tá o Moacir. Olha só, tá ficando show, né? Tá ficando top demais. Vai ficar muito legal. Esse asfalto, essa reta aqui, ó. Aqui, ó. Essa moto niveladora aqui, ó. Então, Moacir. Moacir, o pai dele aí. Sou Dutra. Ah, não. Aqui é o... Aqui é o Jirico. No Jirico ali, eu não sei. Esse carrinho não sou eu, tá? Eu tô lá pra trás. Sou Dutra, pai do Moacir. Que assiste os vídeos aí no canal. Um abraço pra ele, tá? O pessoal aqui da região tá assistindo o canal aí. Prestigiando, né? Mostrando aqui a parte pra todos. Como está, né? Eu não posso vir aqui todo dia, mas... Em alguns finais de semana a gente consegue vir. Aham. Ah, tá aqui, ó. Aí eu tenho uns rodos compactadores chegando. Aqui tá o Moacir, ó. O Moacir tá nessa moto niveladora. Aqui na frente tava o Jardel também. O Jardel. A gente conversa mais tempo. Ele tem Instagram lá. Ele me segue. Eu sigo ele. Me siga aí no Instagram, tá? E pra você que quer acompanhar os vídeos no canal. Essa parte dali, ó. Eu já fiz um vídeo aí, ó. Essa parte aí, ó. Essa parte aí, ó. Eu já fiz um vídeo só dessa parte, tá? Vamos retornar aqui, ó. Se você quer acompanhar os vídeos. Não perder nenhum vídeo do canal Kaiser Hobby. Você, no primeiro link da descrição do vídeo aí, pode ser no celular, no computador. O ideal é no celular pra você instalar o aplicativo Telegram. Você instala o aplicativo Telegram no seu celular. Vai lá no canal, assiste o vídeo. Vai no primeiro link aí da descrição. Aí você vai entrar no canal do Kaiser Hobby. Canal Kaiser Hobby, né? Canal do Kaiser. Kaiser Hobby. E eu vou ficar colocando os links dos vídeos, notícias, tudo no canal do Instagram, Kaiser Hobby. Tá? Lá você vai poder... Eu vou deixar os links dos vídeos e você vai poder acompanhar e não perder nenhum. Tá aí. Tá bom? Então, você... Clica aí no primeiro link, tá? Que vai direto pro... Pro Telegram. Que você vai aceitar entrar no canal do Telegram lá. E lá eu vou postar todos os links pra você não perder nenhum vídeo. Que às vezes o próprio YouTube, né? Se você deixa de assistir um vídeo, ele para de te indicar. Tá? Normal. Isso é normal. O YouTube lá tem o algoritmo. Olha que reta, hein? É uma reta muito grande. Ó. De onde eu estou, cara? Essa reta é mais de dois quilômetros, tá? Estão marcando aqui 1.400 metros de onde eu estou. Mas ela é mais. Ela tem mais, né? Você vê que dá uma curvinha ali. E depois volta de novo. Tá? Esse sentido aqui agora, eu estou sentindo ali. Baixa verde, sentido a cava grande, sentido a Timota. Tá? A LMG 760, ela começa em cava grande, vai até a MG 320. É aproximadamente 53 quilômetros. E de Timoteo até a 262, né? Que é aproximadamente 70 e poucos quilômetros no total. Depois eu vou colocar direitinho aí para você. Esse no Jerico aqui, ó. Eu não sei quem que é esse. Não é o Igor, não. Normalmente o Igor está no Jerico. Eu não sei quem que é esse. Aí, ó. Fazendo esse trabalho aqui, ó. Galera, a previsão é que o final do ano de 2002 esteja pronto, né? Só que tem algum gargalo, né? Tem alguns imprevistos, né? Mas, eu creio que até final do ano, 90%. Estourando aí, 95%, talvez, só faltando alguns detalhes aí para terminar o asfalto. Porque as obras estão aqui, ó. Sábado, domingo, trabalhando, né? O pessoal fazendo na hora extra. E essa reta aqui é show de bola, né? Top demais. Se você está gostando do vídeo, dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Está aqui, ó. Uma reta bem grande. Aqui é direita, entradinha para a Lagoa das Palmeiras. Ou, já passei. Passei? Não. Passei ou não passei? Acho que é aqui mesmo. É aqui? Não, não é que não, senhor. Não é que não. Agora, agora eu fiquei doido. Já passou. Mais uma entradinha aqui. Mostrei lá no início do vídeo, né? E olha que top essa reta, né? Reta, chamando Grande Reta do Requerente. Show de bola. Uma entradinha aqui. Ali é uma outra entrada, né? A entradinha do Lagoa das Palmeiras. É aqui à direita, ali. É o Pão de Andes, ali. E aqui, o pessoal fazendo o serviço. Exato aqui de terra plenagem. Está vendo? Aqui vai ter, tipo... Está largando mais aqui, ó. Vai ter, tipo, uma entradinha diferente aqui para a Lagoa das Palmeiras. Aqui, ó. Eles chamam também, né? Um apelido aí de firma Araújo. O Felipe está ali, coordenando como coloca. A terra, onde te põe, onde não põe. É isso aí. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Show de bola. E aqui na frente, ó. Tem um pedacinho aqui que já está com asfalto. Uma parte aqui que está no asfalto. Depois eu vou colocar aí também, nos caracteres aí, quantos metros... Quanto que tem o asfalto todo também, né? Eu creio que dela está faltando aí uns 23 quilômetros total aí. Uns 20, 22, 23 no total para o asfalto ficar pronto. Tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Como que ficou... A parte do asfalto ali está bem mais alta. Está bem mais alta aqui, ó. Descer um pouquinho. Essa parte aqui, ó. Tem uma parte bem mais alta do asfalto, né? Levantar um pouquinho aqui. Aqui já está na asfalto, essa parte aqui, ó. Está vendo aí, ó. No asfalto aqui, ó. Está no asfalto aqui. Ok? Top demais, né? Esse aqui eu vou deixar que eu vou fazer um vídeo ali para frente. E mostrar essa outra parte aqui, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Está aí, show de bola, ó. Show de bola essa reta. Valeu! Abraço! Fum... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto